Olá pessoal, como vocês estão? Olá meninos! Deixa eu virar aqui que eu tô tentando ajeitar a câmera aqui que ela tá tremendo muito. Gente, largamos o nosso trabalho e resolvemos dar uma passeada. Estamos saindo do estado, vamos cruzar aí quantos? Um, dois, dois estados e dois estados, nós vamos chegar no terceiro, vamos chegar no terceiro, estamos indo passear, vamos ver se vocês adivinham aonde a gente vai, a gente vai pra casa de uma amiga, que agora não é mais floridiana, como que fala lá agora? Cara... Eu não sei como é que fala. Eu também não sei como é que fala. Charlotense? Pronto, já dei todas as dicas, já sei que vocês já adivinharam. Pois é, gente, estamos indo visitar a Adeline, na verdade a gente não vai ficar no apartamento, a gente vai ficar no camping e vai ser muito legal, vai ser... Nossa, tô bem ansiosa, a gente tá com muita saudade de andar no Thor, vocês estão perguntando muito, em todos os vídeos vocês perguntam pra gente, mas cadê o Thor? Por que vocês não falaram mais do Thor? Tem até uma seguidora que falou que um canal aí, que eu não sei qual, gravou um vídeo falando que a gente vendeu o Moto Home e a gente não tinha contado pra vocês. Mentira, né amor? O Moto Home continua lá no mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. A gente não atualizou mais porque não foi feito nada ainda, a gente conseguiu um mecânico, mas ele tem muito trabalho e precisa encomendar umas peças e um computador específico, então ainda não, a gente não encomendou, não tratou nada certo com ele, porque é um mecânico aqui da nossa cidade, então eles cobram por hora, como vocês sabem. Daqui, da nossa casa, até onde o Thor está, são 5 horas de cá. Ou seja, a gente tem que sair de madrugada da nossa casa, pegar o mecânico e ir até lá onde ele tá em Navarro Beach. E aí ele vai ter que trabalhar o dia inteiro e a gente tem que rezar pra que ele termine o trabalho no dia, pra depois a gente voltar pra cá. Se não, tem que pagar hotel, tem que pagar comida e mais um dia de trabalho. E só isso daí, gente, vai dar um absurdo. Mas a gente tá resolvendo, a gente tá ajeitando umas coisas e quando tiver tudo certo, a gente fala pra vocês, tá? Tem umas coisas aí que a gente tá vendo e quando tiver certo, nós contamos. Mas mentira, se alguém falou aí pra vocês que a gente vendeu o Thor, é mentira. O Thor tá lá no mesmo lugar, a gente foi lá, tem quanto tempo? Um mês? Um mês e pouquinho. Um mês e pouquinho a gente foi lá só pra ver como ele tava, foi lá visitar o Thor. A gente nem filmou nada pra vocês, eu e o Alex saímos bem rapidinho, fomos lá, demos uma olhadinha nele, dormimos na cidade, fizemos um dia de casal aí, como é que é, um vale night, e depois nós voltamos pra nossa casa. Tá tudo certo, ele tá limpinho, não tá mofado, não tem nada, ele tá bem inteiro, do jeito que a gente deixou. Aí nós pegamos algumas coisas que a gente havia deixado lá e voltamos pra casa. Até por fora ele tá bem limpinho, a chiqueira tá bem sujo, mas tá bem limpinho. Bem limpinho. E a gente tá indo viajar então, e também a gente tá fazendo, o que que a gente tá fazendo? Um test drive, digamos assim, né? Estamos inaugurando o que algumas pessoas já haviam comentado no vídeo anterior. Mas, tô vendo um carro diferente aí perto da sua garagem, vocês trocaram de carro? Trocamos, gente. Mais um sonho que a gente realizou, já tem, quanto tempo? Duas semanas? Não, uma semana. Uma semana que a gente trocou, e é esse carro maravilhoso que a gente tá aqui dentro. Depois que a gente chegar, na próxima parada aí, que a gente fizer, eu mostro ele pra vocês. Era pra ter mostrado pra vocês lá em casa, mas a gente tava na correria, porque assim, tava trabalhando bastante. Hoje é quinta-feira, então a gente jogou todas as casas, né? Que era de quinta, de sexta pra durante a semana, né? E hoje, então, a gente saiu correndo, passou em casa, só pegou a mala, tomou um banho e já estamos a caminho, então. E aí, não tivemos tempo de mostrar pra vocês, porque a gente queria gravar, tudo mais, os móveis e tudo. E é isso, gente. Nós vamos filmar, a gente vai fazer alguns passeios lá, que a Adi já botou no roteiro aí. A gente vai pras montanhas, a gente vai pra um lugar bem legal, que a gente já queria conhecer. Então, acho que vai ser bem bacana. E daí, a gente vai mostrando pra vocês. Mas, essa primeira noite, né, a gente não vai dormir lá. A gente vai parar no meio do caminho, porque a gente vai fazer mais um dia de casal, né, amor? A gente vai ficar num hotel, daí a gente vai sair pra jantar, essas coisas todas, né? E aí, na sexta-feira, amanhã, a gente se encontra com a Adi. E daí, pra frente, a gente começa, então, a mostrar pra vocês os passeios, as coisas que a gente for fazer. Lá no hotel, eu mostro pra vocês um pouquinho, talvez. E daí, a gente vai indo. Vou mostrar daqui a pouquinho também, um pouquinho da pista pra vocês. E mostrar o carro. Aí, vocês estavam falando que a gente tava trabalhando muito, muito, muito. Mas, a gente trabalha porque a gente tem um objetivo, né, amor? É. E mais um... A gente sempre correr atrás dos objetivos da gente, né? Então, se você trabalhar, né? Mais um dos nossos objetivos aí, realizados. Mais um sonho realizado. E, ó, é bem grandão. Vai até lá atrás. Mas, ainda não é o maior de todos. Eu queria o maior ainda, né? O Alex achou um exagero. Então, a gente pegou um mais curtinho. Mas, talvez, o próximo vai ser bem grandão. Até o Alex brincou lá com o vendedor e falou que eu gostava de caminhão. E, realmente, pra mim, quanto maior, melhor. Eu gosto de levar todo mundo. Tem espaço pra avó, pro vô, pro Lucas, pra Duda, né? Tem espaço pra todo mundo aqui. Mas, quando... Vou comprar uma Sprinter e ainda vou mandar levantar as rodas dela. Fazer que nem aquelas... Aquelas trucks. Eu tava até vendo um vídeo que uma moça tava fazendo aqui dos Estados Unidos. Que os americanos não chamam esses carros, assim, de caminhonete, né? Igual a gente chama no Brasil. Eles chamam de truck. E, ontem, né, o Steve passou lá em casa e falou assim... Ah, eu gostei da nova truck. Mas, é que nem a gente fala. Que nem lá, né, no Brasil. Caminhonete, pra nós, servia pra caminhonete. Aquelas que é cortada. Ou, é... Como que é, amor? Que fala? É uma... Mas, não é SUV que fala no Brasil. É uma SUV. Uma SUV. E, eu e meu pai, assim, a gente mesmo, a gente sempre chamou de caminhonete. Não importa se ela é dividida ali, se tem aquela parte do bagageiro descoberto ou não. Se é maior que um carro normal, a gente chamava de caminhonete. E eles aqui também têm essa mania. Tudo pra eles é truck. Então, truck pode ser caminhonete, pode ser caminhão. E esse carro que a gente tá aqui é uma SUV. Mas, é isso, gente. Vou filmar um pouquinho da estrada pra vocês acompanharem. E, quando a gente chegar lá, a gente mostra pra vocês o carro. Então, pra vocês torcer... Ah, torcer não, né? Porque já tá comprado. Mas, pra vocês vibrarem aí com mais uma conquista nossa também. Que a gente sabe que tem muita gente que torce pra gente. E reza, né? Eu sempre vejo bastante gente falando que coloca a gente nas orações. Então, já quero agradecer. E é isso, gente. Dói o braço? Dói. Dói o corpo? Dói. A gente faz 3, 4 de picolim por dia? Faz. Mas, vem o retorno, né? A gente consegue realizar os sonhos que a gente tem aí planejado. E é isso. Acompanha um pouquinho aí da estrada, então. Tá feliz? Bastante. Tchau. Tchau. Gente, estamos... Quase não. Estamos, digamos, na metade do caminho, né? Ainda falta... Um pouquinho mais da metade. É, um pouquinho mais da metade. Falta 3 horas e pouco ainda pra gente chegar. Mas, bateu a fome. E aí, a gente... Na viagem, assim, o Alex viu na estrada um restaurante... O que que você falou? Restaurante? O que? Histórico. Histórico. E aí, a gente já fez o desvio e acabamos de chegar aqui atrás, ó. Nesse casarão. Vou sair pra mostrar pra vocês. E aí, a gente vai descer agora pra poder jantar, então. E eu vou mostrar o carro só por fora e depois eu faço um tour mostrando por dentro pra vocês. Que eu falei que eu ia mostrar na próxima parada, né? E a gente já parou, então. Eu vou mostrar rapidinho, ó. Aqui é a frente, o painel. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Espera só um pouquinho. Ó, gente. Esse é o nosso novo carro. Pra quem é muito atento aí, já viu, né? Que eu já vi vários comentários lá no canal falando que já viu. Então, tá aqui uma Yukon Denali. E era o sonho do menino, né, menino? O meu sonho. Na verdade, é o meu. Na verdade, é o meu, né, o Alex? Que é uma Denali, mas a caminhonete. A cortada, assim, ó. Uma caminhonetona mesmo. Quem sabe, né? Daqui uns dias. Não. Ano que vem. Não. Sem pressa. É. Ó, gente. Vai ser meu sonho também. É. Esse é o restaurante que a gente vai. Ele é um restaurante-hotel. Tem quase cinco estrelas. Então, a gente vai entrar. Eu vou primeiro no banheiro. Depois eu mostro pra vocês. Porque chegar filmando, assim, dá vergonhinha. Pessoal, entramos aqui. Mas não dá pra filmar. Tô até com vergonha de pegar o celular agora. É bem escurinho, assim. Bem tradicional. Faz parte do hotel, né? Do hotel. Aqui tem um hotel bem legal. Ó, aqui fora tem umas partes, assim, de mata. Ali na frente tem umas lojinhas. É tipo loja de... Pra você comprar presentinho, sabe? Quando você tá em viagem. Mas é bem chique, né? O povo daqui mó chique. A gente de roupa de viagem. Eu tô de legging. Alex tá de moletom. As pessoas tão todas chiques, assim, sabe? Bastante senhores, assim. E até o povo ficou me olhando na hora que eu voltei do banheiro. Tô tudo... Sabe assim? As pessoas me olhando, tipo assim. Que que essa mulher tá fazendo aqui? Tá perdida aqui. Mas, enfim. Daqui a pouquinho a gente mostra, então, o que foi... Eu acho que é uma coisa mais, sei lá, tradicional. Mais formal. Formal, gente. O pessoal tá bem vestido, sabe? Não que a gente não esteja bem vestido. Mas eu acho que talvez nós não estamos combinando com o ambiente, assim. Mas tudo bem. A gente vai pagar e acabou. A gente vai sentar, vai comer e pronto. Sabe que é uma cidadezinha bem pequenininha? Eu acho que é um... A gente vai pagar jovem, né? Tem nós, né? Porque a gente tá no meio ali. No meio do jovem. A gente tá no meio. No meio do caminho. É. Tem a terceira idade e nós estamos na segunda, então. Passamos do jovem e estamos dando sinal de luz nos vovôs pra passar. Nós somos da segunda idade, então. Tem o povo da terceira que tá aqui do nosso lado e a gente é a segunda idade. Ah, mas é isso. Deixa eu pôr vocês aqui. É que assim, ó, a gente consegue dar uma disfarçada, né? Deixar o celular aqui e a gente consegue disfarçar um pouquinho, né? Se nós vovôs ficou olhando. Daqui a pouco expulsa nós do restaurante achando que nós estamos fazendo alguma coisa legal. Mas é bem bonito lá na frente. Queria mostrar pra vocês. Nossa, a gente bosta. Então, né? De comida e de salão. Pessoal, chegou o nosso prato aqui. Dá pra comer eu, a Ana e a Gi. Olha, vem uma galinha inteira. É frango. Com vagem e purê. O do Alex. O que é essa coisa? É couve, né? Isso aqui? Acho que é couve, não sei. Ou é couve ou é espinafre. Couve. É couve. Com purê e um filhão. O que é o teu? O filhão com... Você conheceu? Não sei o que é. Bacon, parece. Isso é bacon, cogumelo. É, acho que é cogumelo com bacon e um molho assim, bem delicioso. Aí a gente vai fazer uma troca. Ele dá um pedacinho de carne e eu dou umas coxinhas, umas coisas aqui pra ele, ó. A gente sempre pega pratos diferentes assim, pra... Daí a gente divide. Nossa, mas eu tô em pata espantada. Com o meu é muito frango, né? Olha, ó. Olha pra caramba. Nem frango. Gente, é frango demais. Tem sobrecoxa, tem asa, tem coxa. De um pedaço de peito, olha só. Nossa, que delícia. Gente, já saímos lá do restaurante. E as nossas impressões não foram boas, né amor? O ar-condicionado tava muito gelado, ó. E a comida não era muito saborosa. Então, gente. Tava muito frio lá dentro. E a comida não era gostosa. Ó lá, comecei de novo. Meu Deus. Recupera-se, menina. É, é. O meu frango, ele veio... Vocês viram, né? Veio bastante frango. Mas tava meio cru. E aí, frango com osso. Onde tem a parte de osso e é cru. Tem um gosto horroroso, assim, de... Aquele cheiro de galinha cru, sabe? Aí eu taquei um pouquinho de sal e comi. O purezinho de batata tava gostoso. Agora o do Alex, gente, foi 50 conto. Só a carninha dele que veio uma bolinha assim, né amor? Uma bolinha de nada. Aquela couve que a gente mostrou pra vocês era doce. A couve, pra mim, tava deliciosa. Ela era doce, assim, com a caramelizada, sabe? Ah, eu não sei explicar. Mas bem gostosa. A carne dele não tinha sabor nenhum. Tinha um gosto meio de ranço, parecia, né? O Alex não conseguiu comer, não, gente. Deixou um pedaço lá. Mas parece ser um restaurante muito bem frequentado, né? Esse tempinho que a gente tava aí, só chegava gente, assim, que dava pra ver que tinha condições, sabe? Só os vovôzinhos. Só os vovôzinhos bonados no tiqueiro. Deixa eu mostrar aqui essa vista. Olha que lindo, gente. A gente tá sobre uma ponte agora, maravilhosa, por sinal. Mas que engraçado, os postes tão dentro da água. Por quê? Os postes atravessam o rio todo. Nossa, que engraçado. Será que não era uma rua antigamente aí, e aí foi tomado pela água? Não tinha nada. Que estranho isso, construir poste no meio da água. Mas enfim, estamos agora de volta no carro, a caminho. Depois eu mostro um pouquinho do hotel. Aí amanhã cedo a gente toma um cafezinho. Aí depois vamos lá pra Adelina, então. Daí quando chegar lá, eu mostro um pouquinho do camping pra vocês. E a gente mostra os passeios que nós vamos fazer lá. Ah, a gente vai fazer... vai ter fogueira, né? A Adelina falou que vai fazer fogueira. Vai ter marshmallow. E aí vamos curtir aí um final de semana. A gente volta só no domingo, então. Tem bastante coisa pra gente fazer, pra conhecer ali na região. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde, então. Bom dia, pessoal. Bom dia, querido. Bom dia. Viu, meu bem? Muito bem. Então tá, gente. Eu falei pra vocês que nós iríamos filmar ontem, mas vocês não sabem. A gente pegou um desvio errado ali, que deu uma hora e pouco, né? Uma estrada que só tinha eu, o Alex e os bichos. Um deserto, que vocês não têm noção. E aí, não deu pra mostrar nada. A gente chegou, só foi tomar um banho. A gente já chegou aqui pra tomar café. Eu vou desligar e depois eu falo com vocês. Tem um monte de gente, o povo já tá me olhando. Então é melhor não filmar. Bom, pessoal. Não filmei pra vocês, porque eu falei que tem bastante gente aqui, né? E o povo, às vezes, não gosta. Ainda mais negócio de comida, você ficar filmando, né? Mas, ó. Bem tradicional. É batata com ovo. Só faltou bacon, que geralmente também tem, mas aqui não tem. Um pãozinho. Tinha hambúrguer. É, tinha hambúrguer. Manteiga. Eu peguei aqui um suquinho. Aqui é o zuefo, ó. Aí eu peguei o melzinho aqui pra gente jogar em cima. E o Alex pegou a mesma coisa, só que com um cafezinho, né? É. Então é. Até parece que o Alex tá no estádio, mas não é. Cada quarto aqui tem uma decoração diferente atrás, assim. É bem legal. O nosso é uma cidade, né? Bem legal. Tem os prédios. É. Então é isso, gente. Nós vamos comer aqui e depois a gente vai dar um passeio. E aí, motorista? Gente, não tão muito bom assim em acertar os caminhos. Ó agora onde nós estamos. Estrada de chão, gente. A gente passou... Pegou uma estradinha aqui, ó. A gente passou num lugar que vocês não têm ideia. Mas... É que assim, o Alex veio dirigindo e eu vou dirigindo, né? Vou não. Vou pro lado aí que tem que ser. Aí a gente divide, né? Cada um dirige um pouquinho. E agora eu vou. Pra direita. E agora a gente tá quase chegando. Olha como que é, galera. Um coisinho bem isolado, mas bem bonito, né? A gente passou ali atrás. A gente ficou tão encantado. Acabou esquecendo de pegar a câmera. Mas uns lugares muito bonitos. Ó, tem um riozinho aqui. Só fazendas. Olha o caminhãozão. Vem que vem. Olha só que medo. Gente, que lindo. E assim seguimos. Já estamos chegando, né? É. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Cheiro de aviário, de criação de galinha, de pinto, sabe? Tem bem cheiro, assim, de esterco de galinha. Olha essa casa de fazenda, minha gente. Olha o celeiro. Uau. Coisa linda, né? Eu tô segurando o trânsito, gente. Tá cheio de carro atrás de mim, mas eu não conheço a estrada. E é muito apertado. Deixa eles atrás. É. Quem quer ultrapassa. Oi, pessoal. Depois de uma viagem longa, chegamos. Tô ofegante porque nós fomos lá embaixo. Lá embaixo, ó. Naquela floresta. Pra buscar madeira. Pra gente fazer uma fogueira. Porque nós fomos no mercado, mas não tava tendo madeira. Então a gente teve que catar lá da floresta mesmo. A Adi tá aqui, ó. Olá. Oi, gente. Tudo bem? Vocês falaram no outro vídeo que vocês queriam ver a Adi lá em casa. A gente não filmou porque a gente ficou conversando. Mas hoje a gente tá... Agora a gente tá botando fogo aqui. É. Vamos botar fogo. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Os meninos tão aí pra baixo buscando mais lenha. A gente tem um pouco de lenha aqui também, ó. Tem uns galhos aqui, ó. A gente tava comendo uma uva. Essa uva aqui é uma delícia, ó. Távamos aqui comendo. Agora tamo aqui, ó. Colocando fogo. Eu sinto que é bom pra colocar o fogo. Ó, tem esses torrãozinhos aí. O que que é isso aí? Madeira? Esse aqui é próprio pra acender fogo. Agora se ele vai acender, não sei. Acho que vai que pegou fogo no papelão aí. Ai, cuidado. Olha que vai. Tomara que acenda. Deixa eu botar isso aqui. É, bota o torrãozinho aí. O outro ficou ali do lado. Caiu embaixo. Aham. Cuidado. Acho que não dá. Não dá. Tá entendo, fila. Acho que já, já vai. E aí? Não tá cansado? Não tô. Eu tava falando pro pessoal aí. Meu Deus. Pensa. Nós fomos antes dar uma volta lá pra baixo no rio. Talvez amanhã a gente vá lá de novo e eu mostro pra vocês. Muito da hora o rio. Muito legal o rio. Grande. Só que a gente desceu por aqui e depois voltamos lá pela BR. Menino do céu, vocês não tem noção. Aqueles carros passando todo a velocidade e a gente andando lá no meio da BR. Ah, deixa eu mostrar o Alex cortando. Adelina é preparada, minha gente. Tem até um serrote. Meu Deus. Uma mini motocicleta. É? Apagou. Não tem álcool não pra jogar? Ou papelão? É. Apesar que esse aí tá molhado, né? Tem que fazer o fogo nesses gravetinhos. Essa vida de campeira aí é... Deixa eu pegar o meu. Só quem tem experiência. Eu não sou muito boa pra acender esse tipo de fogo aqui. Tira o saquinho e tudo. Ele pega o fogo, tá vendo? Tem que botar esses pequenininhos aqui assim, ó. Parece que vai. É, gente. Parece que vai. Pegou lá embaixo, pegou. Pegar mais papel. Ali, ó. Parece que vai agora, minha gente. As madeiras estão um pouco molhadas. Vou botar assim, ó. Essas pequenininhas assim, que essas daqui pegam fogo rápido. Agora foi. Gente, ó. Pegou fogo aqui. Adelina tem todas as técnicas, né? De fazer pegar fogo. Sim. A gente já adora o foguinho. É. Ó. Ela tem isso aqui. Que ela... Como você compra isso aqui? Nos lugares onde tem fogueira. Fogueira? Pra... Tipo... Onde tem camping. Quer dizer... Nossa, dura uma hora isso aqui? É. Caraca! Ele deixa colorido. É como se fosse minerais. Ah. Então joga aí pra nós ver. Viu que lindo que fica? Ah, eu tô vendo ali embaixo. Mas na câmera... Ah, agora começou a aparecer na câmera. É. Acha que ao vivo fica mais bonito. Porque ele fica todo verde. Tá vendo? Aham. Ele tá todo verde, gente. Coisa mais linda. É. Pra vocês não tá aparecendo aí na câmera. Mas acho que dá pra... Se você botar aqui, não fica um pouco ou não? Aham. Deixa eu tentar aproximar. Deixa eu jogar mais um. É. Dá pra ver aqui, ó. Essa parte verde aí. Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra ver. Nossa, fica bem bonito. Olha isso, amor. Você viu? Olha! Que lindo! Dá pra ver na câmera agora? Aham. Dá. Nossa, não sabia disso aqui. Ele vende no Walmart e vende às vezes na parte de camping. Olha que da hora. No Walmart, nessas lojas de coisa de camping, vendem. E em todo lugar que você vai acampar, eles vendem também. Nossa. Põe dois dólares cada coisinha desse. Ah, tem que comprar um monte e já deixar, né? Porque a cada camping que vai... Eu comprei um saco. Um saco? No Amazon será que não é mais barato? No Amazon tem também. Tem? No Amazon também dá. E depois que essa lenha toda queimar e virar brasa, a gente vai assar uma carninha, né? Vamos assar um bifinho aí. Ai, que delícia. Vamos assar um bifinho. Amanhã eu mostro pra vocês o camping lá pra cima, lá pra baixo. A gente vai lá no rio pra vocês darem uma olhada. Vamos pescar? Vamos pescar. Só que não tem bolinha. É, não tem anzol pra pescar, mas tudo bem. A gente vai lá no rio. Porque o fogo tá bem verdinho aqui, ó. Agora ficou bonito, né? Uhum. É que na câmera não fica tanto quanto tá de verdade. Nossa, adorei. Ah, adorei. Fica bonito, né? Uhum. Mas é isso, pessoal. Agora a gente vai ficar aqui um pouquinho. Vamos ficar aqui um pouquinho. A filmagem já não fica mais boa. Ó, fica muito escuro. Mas amanhã a gente volta e mostra pra vocês. Então amanhã a gente vai fazer alguns passeios. Aí a gente mostra pra vocês. Agora tá bem verde a madeira ali, ó. Uhum. Gente, olha aqui que a Adelina é tão preparada que ela tem até as luzinhas, ó. Os pisca-pisca. Ó. Aí ela colocou tudo aqui em volta. E aqui ainda tem essa daqui, ó. Que ela é bem forte. Olha essa luz. É que de noite não fica muito boa na câmera. Mas tá uma claridade aqui da hora. Nós sofremos já hoje ali. Eu esqueci. Na outra fogueira que eu fiz, a gente usa o maçarico. Tá vendo? É. Deixa eu me dar pra cá, ó. Ô, filho, você não quer acender agora? Ó. Eita. Arrê-me. Acender fogo. Aham. Aí dá fogueirão. Dá. E tem que trocar o quê? O gás? Você só compra o gás? Só compra um negocinho, filho. Eu tenho um, mas é pequenininho porque ele é culinário, sabe? Aham. Mas dá pra colocar dentro do motorhome também quando viaja, porque ele pega bastante fogo. Tá. E aqui, ó. Daí tem essas luzinhas aqui que também são do dumpster, ó, gente. Tá acesa aqui. Agora vocês não vão conseguir ver. Deixa eu ficar na frente assim. Ah, não vai dar. Mas ela tem luzinha, ó. Essa aqui tá desligada. Parou de funcionar. Eu acho que acabou. Eu acho que é porque tem luz, né? Mas eu tampei aqui. Será? Aham. Deixa eu ver. Desligou, acho. Acho que acabou a luz. Acabou. Elas estavam ali embaixo e eu acho que acabou a energia. Tem que deixar elas o dia inteiro por fora. Carregando. Mas com o sol que tava hoje? Amanhã elas tão... Elas estavam dentro da caixa. Deixar amanhã pra fora quando a gente sair. E de noite elas ficam tudo acesas. Tem oito dessas. Fica bonito. E é tudo do lixo isso aí, né? Tudo. Tudo do lixo. Eita. Essa ali também é do lixo. Menos essa aqui que eu comprei no Amazon. Essa aqui também tá bonita. E essa aqui troca de cor, né? Essa troca. Eu tenho controle. Ó, já tá mudando, ó. Ela fica várias cores. Aham. Olha, branquinha. Agora, que engraçado. Tu falou. Ela não tava mudando, né? Nós falamos e ela começou a mudar. Que doido. Olá. Mudou de novo. Tipo, ela faz tipo uma zona, né? Ai, da hora. Mas é isso, gente. Depois amanhã a gente mostra mais. Talvez depois eu mostro lá um pouquinho do banheiro. É o churrasco, verdade? O churrasco vai sair, churrasco vai sair. É. A gente tá enrolando aqui pra fazer churrasco. Mas uma hora sai. A gente tava comendo uva, ó. É. Comemos tudo. Amanhã a gente mostra essa uvinha aqui. É bem gostosa. Acho que eu já mostrei que eu tinha comprado. É, a gostadine. É. Bem boa. Gente, olha aqui, ó. Churrasquinho, milho. O trem vai ficar gostoso agora. Tá começando a esfriar. Pensa, hoje a tarde tava uma caloreira, né? Um calor danado. Aí, ó. O que que tá saindo aí? Essa costelinha que faz tempo que eu queria comer, hein? Olha, você teve que vir até aqui na Adeline pra comer costelinha. Foi. E olha, o que que eu disse que é isso aqui? É um espetinho? É. E olha que da hora, pequenininho. E ele aumenta. Bom pra armazenar, né? É. Coisa de motorhome, né? É tipo pra assar linguiça, marshmallow, mas hoje nós vamos assar milho. Eu adoro milho assadinho. Nunca comi, você acredita? Não. Milho assado, não? Toda vez eu faço. É meio que tá pecado, né, meu milho. Mas tá bom. Mas ele cozinha? É, ele assa. Ele cozinha por dentro e fica... Crocante. Crocante. Ai, que legal. Meio defumadinho. Aham. Nossa senhora, que delícia. E aí você bota alguma coisa no milho? Sal? Alguma coisa ou tem massa assim? Ah, depois coloca sal ou manteiga. Dá pra colocar depois. Gostoso, hein? Se colocar antes, ele fica churingado, sei lá. Churingado? O que é isso? Muxo. Ele muxa churingado. Aí, ó, mais uma palavra esquisita aí, ó. Churingado. Churingado é tipo quando muxa, fica muxo. Ah, então pronto. É porque assim, o gente lá do sul fala lambuzado, né? E churingado também. Sabe quando você fica muito tempo dentro da água, na piscina? Você fala, ai, sai com os dedos tudo churingado. Ah, eu falo chupado. É, churingado é mais bonito. É. Ai, meu Deus. Então, o que eu tava falando? O Alex tem mania de falar lambuzado. Tá tudo lambuzado. Daí eu falei pro pessoal que é coisa do sul. Mas o pessoal de São Paulo me escreveu que em São Paulo também fala lambuzado. Fala, né? Quando tá melecado. É, eu falo melecado. O Alex fala lambuzado. Mas em Santa Catarina a gente fala muito melecado. É, eu falo melecado. Arranca-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. E eu falo, é, eu falo melecado. This time I'm